É bom, não é, filha? O que você está a comer? O que você está a comer? É só ser. Leite. 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 Seca! Diz, leite creme. Leite creme. Foi o pai que fez, não foi o leite creme? Não. O pai comprou, comprou. Aqui está o desenho que a gente esteve a pintar hoje. Não foi, filha? Não foi, filha? Foi! Não! O que você está a pintar, filha? Que cor é essa que estiveste a pintar, filha? Sim, cor é essa. Essa é. Hã? Que cor é, filha? Qual é a cor desse gato? Qual é a cor do gato? Laranja! Casa! Casa! Laranja! 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 Aranja! 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 Aranja, papá! Ano beijinho! Os amigos! O carnaval no Rio de Janeiro arrancou uma passada.